Hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária, algo que, na verdade, há especulações sobre legislação porque houve aprovação, mas muita coisa do texto precisa de regulamentação, leis que afetam desimpostos, tributação, enfim, os estados vão sofrer, os municípios vão sofrer, mas ainda não é nada claro. Nós temos aí uma aprovação com uma futura regulamentação, com leis específicas. Então, nós estamos fazendo sempre aqui uma reportagem no intuito de tentar esmiuçar algo que a gente não conhece ainda, no campo da especulação sobre alíquotas e tudo mais. E hoje eu vou conversar com o doutor Luiz Colasso, que é um advogado de São Paulo, na verdade é metade, ele é metade santista, metade paulistano, ele atua aqui na sucessão de Santos, em frente em duas comissões, direito portuário e esportivo. E o Luiz, a gente vai conversar especificamente sobre a questão da tributação no exterior, como fica a reforma tributária quando você tem dinheiro fora, quando você quer trazer, a questão de investimento patrimonial, gestão patrimonial, algo que hoje é sólido no mercado, era uma... antigamente você tinha só as questões patrimoniais, as questões de holding e tudo mais, mas ela ganhou uma roupagem nova, principalmente após a pandemia, onde as famílias começaram a pensar no futuro. Enfim, esses são os temas que nós vamos conversar hoje. Luiz, muito obrigado pela presença. Prazer todo meu, obrigado pela oportunidade. Realmente a gente está muito focado na parte da reforma tributária, até por força de uma demanda que existe, de curiosidade, de técnica, de como contornar determinadas situações, como é que vai ser a formatação e os impactos disso para as empresas, para a pessoa física, para a jurídica, para os grupos familiares. Então a gente está realmente com uma imersão muito grande em toda a tramitação legislativa das reformas, das três PECs, das legislações, medidas provisórias, enfim, inserindo dentro das comissões que existem dentro do Congresso, Câmara e Senado, uma atuação muito efetiva e viemos para falar especificamente sobre um tema que é a reforma tributária dos investimentos no exterior e a sua afetação, o seu comprometimento, como impacta isso no âmbito familiar. Pra tanto, nós temos dois especialistas do escritório aqui que estão à frente da equipe nossa de Wealth Planning, que é justamente uma área que cuida dessa parte de planejamento sucessório estratégico, familiar e empresarial, que hoje em dia tem realmente uma curiosidade muito grande por força do que está para ocorrer e eles vão tentar prever aí os contornos, as possíveis brechas, a gente está acompanhando tudo isso e é um tema muito relevante e atual e polêmico também. Então eu agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui juntos. Dando continuidade à entrevista, eu vou conversar com o Dr. Fábio Lago Meirelles e o Dr. Daniel Trigger e eles vão conversar um pouquinho sobre essas questões aí, especificamente fora. Nos anos, sei lá, vamos lá, algo mais recente, nos anos 80 e 90, havia legislação diferente, até antes da Constituição, nos anos 70, e os empresários, os setores determinados, como hoje, eles enviavam dinheiro para fora do país e essas vezes, essas remessas para fora, eles não tinham legislação nenhuma aqui que pudesse para a tributação e às vezes com a inflação muito alta ou o dólar valorizado, as pessoas mandavam para lá. De uns anos para cá, uns 5, 6 anos para cá, houve um direcionamento para trazer esse dinheiro de volta, pagando imposto. Com a reforma, como que fica? Quem não declarou, porque muita gente não declarou com medo do imposto, com essa alteração legal, como que fica essas questões de quem tinha dinheiro lá fora e ainda não declarado? Obrigado primeiro pelo convite, Sérgio. Obrigado ao Abed Santos também. Acho muito interessante essa pergunta, porque realmente, lá para até 2016, a gente tinha uma situação que diversas famílias, diversos residentes fiscais no Brasil, eles não realmente declaravam esses recursos que se tinha no exterior, né? E em 2016, por uma questão de política, uma questão de arrecadação de imposto, também uma questão de pressão internacional, de troca de informação entre países, dos países que guardavam esses dinheiros, que não eram declarados os países respectivos, começou a forçar com que essas famílias fizessem essa regularização desse recurso. Então, em 2016, a gente teve uma regularização para passar a régua nessa situação dessas pessoas que tinham dinheiro declarado, das pessoas que não tinham dinheiro declarado. E nesse contexto, hoje, diversas famílias tendo feito essa regularização lá em 2016, fazendo uma declaração e pagando um imposto de 30% na época, esse dinheiro passou a ser declarado. Então, você imagina, muita gente trouxe o dinheiro, realmente, como você bem mencionou, e muita gente manteve o dinheiro lá fora, mas fazendo a declaração correta para as autoridades competentes, que são a Receita Federal e o Banco Central. Feitas essas declarações, as pessoas podem manter esse dinheiro lá fora. Só que essa acabou ocasionando uma situação dessas pessoas não recolherem imposto, porque esse dinheiro está em estruturas que fazem com que essas pessoas não recolham imposto. Então, hoje, você tem a situação de uma pessoa que tem esse investimento numa offshore, que é uma empresa fora do país, e pessoas que fazem esse investimento na pessoa física. Então, essas alterações que estão vindo agora com a medida provisória e agora com o projeto de lei, ela quer fazer com que essas pessoas sejam tributáveis de igual forma. Porque a pessoa física, que não tem uma offshore, ela tem que recolher imposto todo mês. E uma pessoa que está numa pessoa jurídica, ela não precisa recolher imposto, só se ela tira dinheiro da empresa, se ela distribui lucro. Então, ela fica numa situação que ela nunca recolhe imposto. Então, o pano de fundo é igual a essas pessoas. Ô, Fábio, havia sempre uns parágrafos fiscais, ali você tinha Suíça, Uruguai, e os tratados internacionais ao longo foram também para as pessoas, os países membros que compõem os blocos. São tratados econômicos na maioria das vezes, né? Seja o AMC, seja os blocos econômicos, mas também tem todos um sentido, uma legislação conjunta. E a legislação vem, porque os países fiscais estão meio que desaparecendo, né? Então, as empresas que estão lá também, a legislação brasileira, ela vai de acordo com o que está acontecendo no mundo, essa vertente de você declarar, trazer, como é que está esse... Porque eu ainda não realmente desconheço o que, com relação ao tema do dinheiro que está fora, né? Obrigado, Sérgio, obrigado, OAB. Vamos lá, isso aí começa, na verdade, lá atrás, conforme o doutor Daniel apontou, nos Estados Unidos, com a regulamentação, uma normatização que veio, chamada FATCA, que é uma legislação que foi imposta nos Estados Unidos e imposta aos bancos. A partir daí, tudo começou a ter que ser declarado, etc., porque dinheiro sujo, eles queriam eliminar isso do mercado americano, dinheiro proveniente, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. E isso aí começou a se espalhar. O Brasil, por ser um membro da OCDE, ele começou a ter que também, junto com os demais países, a se submeterem às normas que a OCDE colocava. E uma delas é uma norma contra a erosão fiscal, que eles chamam. Isso quer dizer o quê? Que os países que aderiram a essa legislação da OCDE, eles devem evitar com que exista o diferimento tributário, que é isso que o doutor Daniel comentou agora. A gente mantém, por exemplo, um dinheiro aplicado numa companhia fora do país e você não tinha a necessidade de tributar esse dinheiro anualmente. Então, você poderia ir rolando a tributação até o momento que você fizesse lá uma distribuição de lucros e dividendos, por exemplo. Então, só nesse momento você teria tributação. Mas a gente tem, por exemplo, famílias que não têm necessidade de manter esses investimentos fora e isso aí fica, por exemplo, 10, 12 anos sem que se mexesse no dinheiro. Então, o que a OCDE entendeu? Que isso aí acabava, estava causando uma erosão no sistema tributário. Então, o Brasil veio, já vinha com alguns projetos de lei antigos, tentando fazer com que isso mudasse. E o atual governo, no movimento até repentino, no dia 30 de abril desse ano, eles lançaram a MP1171, que trouxe aí um arcabouço legal para que seja tributado, igualada a tributação de investimentos da pessoa física, investimentos em estruturas. Estruturas que a gente chama, pode ser uma companhia, pode ser uma estrutura de um trust. O trust é, basicamente, um contrato que se faz fora do Brasil e em que uma terceira pessoa administra esse patrimônio. Também existem as fundações de interesse privado e os fundos internacionais, fundos fechados internacionais. Então, a partir daí, o Brasil coloca em voga a questão dessa tributação e isso começa a ser discutido no cenário nacional. A gente teve aí, por ter sido algo meio que de supetão, o Congresso Nacional acabou se rebelando no início. Houve aí uma discussão com o presidente da Câmara, com o Lira, e foi acertado para que isso fosse feito de uma maneira um pouco mais conversada. O governo tentou também, depois, essa MP 1171, colocar dentro de outra MP, a 1172, e transformaram essa MP num PVL de número 15, que, na verdade, isso aí era um jeitinho que eles criaram para fazer tentar isso passar rápido. O pessoal do Lira não gostou, foi conversado novamente, e aí sim, acertaram o que seria através do projeto de lei. Porque a ideia, tanto um, que andam os dois, pode... A ideia é trazer dinheiro para o país. Antigamente, vocês tiravam esse dinheiro daqui por causa da tributação, por causa de investimentos, que a gente tinha muito, então o dinheiro ficava lá fora. Então, você tinha a formação dos fundos, pares dos fiscais, depende, às vezes as pessoas compravam ações e deixavam o dinheiro render, depois formavam a estrutura que a gente tinha mais. Hoje em dia mudou um pouco, até porque o objeto que antigamente eram produtos específicos, construtores, tinham uma especificidade, produtores de soja, hoje não, até que a tecnologia hoje é diversificada, as fortunas. De uma hora para a outra, o menino cria um aplicativo, ganha um dinheiro, mandava para fora. Eu acho que a ideia do governo é manter o dinheiro aqui. Agora, eu pergunto para vocês, com a lei, com a organização e com o mundo globalizado, comunicado, vale a pena ter uma estrutura familiar, ainda que você não tenha nada no exterior, vale a pena você ter um planejamento lá fora, com empresas, com institutos lá fora, e isso atrapalha aqui dentro, porque isso eu acho que é um choque sempre de... É um choque entre o que o governo quer e o que o privado quer, né? Eu acho que a ideia realmente é trazer dinheiro para o Brasil, na verdade, tributar esse dinheiro que não está sendo tributado hoje, né? E você, obviamente, você tem a questão do arcabouço fiscal, que o governo quer pegar esse dinheiro que está faltando para cumprir os objetivos dele e, de certa forma, compensar isso, né? Então, por exemplo, o governo abriu mão de alguma despesa, alguma receita, ele tem que falar como que ele vai repor esse dinheiro, né? Então, uma das formas é repor através da tributação de recurso lá fora. A outra forma é através dos fundos fechados no Brasil, que é outro meio que ele está tentando buscar dinheiro, né? De investimentos no Brasil, que também não são tributados assim como esse dinheiro que está, que é offshore. Então, no plano de fundo, realmente é tributar, arrecadar mais, né? Vale a pena manter dinheiro lá fora para os investidores, para os residentes fiscais, que é a sua pergunta? Eu diria que sim, porque a gente tem um risco Brasil, né? Um risco econômico do Brasil, um risco político do Brasil, a própria desvalorização do real frente ao dólar também. Então, vale a pena você manter o dinheiro lá fora. Obviamente, agora a gente vai ter uma tributação desse recurso que está lá fora, né? Como a gente está, como se quer trazer essa alteração da legislação. Então, isso vai ser tributado a partir de agora numa alíquota de até 22,5%. Tá? Acho que esse é o ponto, chega no ponto que você quer chegar. No fundo, é a tributação, né? É, tudo é a tributação, né? Na verdade, né? Esse é a busca do equilíbrio. E é difícil você montar uma estrutura fora, porque, por exemplo, nós temos aí o agronegócio. Imagina o cara que tem um... São valores, assim, do Brasil, é uma gangorra. Há muita gente com muito, muita gente com pouca. Mas hoje, há uma diversidade maior. E as grandes fortunas querem diversificar, não querem manter só no mundo de um país onde tem risco, né? A ideia é você... E é aí que está. Lá tem um atrativo maior. Então, também, não adianta você só manter aqui. Para quem tem muito, é bom diversificar, não é? Exato. Exato. Na verdade, é assim, é válida. Essas estruturas são válidas, como o Dr. Daniel comentou. Se faz aí, na verdade, um hedge em moeda forte, né? Se tira um pouco do risco. Assim como qualquer investimento que se faça. Quando nós vamos investir aqui no mercado financeiro brasileiro, nós vamos investir tanto numa renda fixa, quanto em renda variável, aí ações, etc. Então, o que as grandes fortunas... Ou, na verdade, hoje nem tanto, porque os mercados são acessíveis. Hoje, nós, por exemplo, podemos ter uma conta no exterior através de aplicativos. Então, quer dizer, na verdade é pegar esse teu patrimônio e diversificar ele. E uma boa oportunidade é levar esse dinheiro para fora, obviamente, e você ter lá em moeda forte isso. Logicamente que, para o Brasil, isso precisa ser tributado. É natural, natural que isso iria acontecer. Até um dos pontos desse projeto de lei é que todo mundo está achando agora, poxa, vai começar a ser tributado. Não, sempre foi. A bem da realidade é o seguinte, é que, na verdade, o que a gente está terminando nesse momento é aquilo que eu comentei, é o diferimento. O diferimento tributário acaba, mas a tributação em si, hoje, pelo projeto de lei, ela passa a ser, inclusive, mais favorável. Porque, no atual momento, se nós formos tributar uma distribuição de dividendos numa estrutura internacional, nós vamos ter que pagar 27,5%, porque a gente está adstrito ao pagamento do carnê-leão. Então, na verdade, hoje, se altera essa sistemática, o governo cria uma nova formulação de forma de tributar o imposto sobre a renda, que, na verdade, é uma nova modalidade do ganho de capital, só que nós trazemos agora alíquotas menores. Ela vai variar de 0% a 22,5%, de forma progressiva. Então, quer dizer, a gente tem uma tributação mais favorável. O que aí vai acontecer, obviamente, é que nós vamos ter que tributar isso anualmente. Na verdade, vocês estão percebendo a importância, tanto que o Luiz, o Daniel e o Fábio colocaram, de um planejamento tributário. Hoje, o mundo tem a acessibilidade imediata. Você pode ter, como o Fábio colocou, contas em qualquer lugar do mundo. Antigamente, era uma burocracia terrível. O brasileiro não sabia nem como fazer isso. E hoje, não, com o mundo tão rápido, com a tecnologia. Mas é importante você ter um planejamento. Um planejamento feito por pessoas competentes, onde você pode realmente ter segurança para diversificar. Às vezes, você precisa nem ser milionário. Para diversificar, você precisa ter alguém que saiba fazer esse planejamento e conheça da lei. Por isso é que a função do advogado é tão importante nessa estrutura. A estrutura, as famílias, a pandemia, ela trouxe esse... Na verdade, a pandemia foi um tampulhinho. Ela acelerou vários campos da tecnologia e da estrutura, até dentro dos direitos. Ela matou algumas coisas e trouxe... Adiantou outras coisas que poderiam demorar 10, 15 anos. E isso é muito importante para a gente ressaltar. Eu acredito, Sérgio, que realmente, como você bem colocou, a pandemia viu... As pessoas viram que, de um dia para o outro, elas podem, infelizmente, não estar mais aqui. Então, elas têm que começar a se preparar para como elas vão deixar o patrimônio que elas conseguiram juntar durante a vida para os sucessores. Porque a gente vê que, se a pessoa não se prepara, muitas vezes tem muita briga lá. Nós, como advogados, a gente sabe que a gente acaba pegando vários inventários que são intermináveis, porque quando aquele ou o patriarca ou a matriarca falecem, vira uma briga ali por conta de dinheiro, por conta de imóveis. Então, é importante que essas pessoas estejam preparadas para deixar a sucessão delas pronta. Fora isso, então, fora toda essa questão que a gente estava colocando da tributação no exterior, também tem aspectos que têm que ser observados nacionalmente. Porque hoje a gente está falando de alíquotas de TCMD, que é o Imposto de Herança ou de doação. Aqui em São Paulo, por exemplo, é 4%. Em outros estados, esse valor pode ir até 8%. E a tendência é aumentar, tanto em São Paulo quanto nos outros estados. Então, dentro dessas alterações que se pretende fazer na legislação, uma delas é aumentar o teto de 8% que existe a nível nacional, que é até o quanto os estados podem chegar na alíquota do ITCMD, aumentar para 20%, 25%. E aí os estados se organizam dentro dessa alíquota de 20%, 25%. Vai depender qual o projeto que vai ser aprovado. Mas as pessoas têm que se preparar agora, porque quando a alteração for feita, talvez seja tarde demais. Assim como o Fábio colocou que de um dia para o outro veio essa questão da tributação no exterior, vai vir de um dia para o outro também essa questão do aumento do ITCMD. Não, e a saída, que é progressiva. A alíquota vai crescer, como falamos de São Paulo aqui, é progressivamente. Então, você vai ter um tempo até a aprovação. Até 2030 ela vai alterando. Então, as famílias já podem se organizar agora para estruturar essa, porque a alíquota estava aumentando. Então, é mais fácil você estruturar agora do que deixar, olha, o que aconteceu e tal. E é muito, talvez o seu sistema brasileiro não tivesse já antecipado, como acompanhando o resto do mundo, a gente não teria tanto problema. Empresas familiares grandes quebraram ou venderam, os acionistas perderam as suas cotas, por causa de uma confusão toda de briga de família que afetou a pessoa jurídica e o patrimônio. Quer dizer, às vezes o cara pegava um empréstimo num FIDIC familiar e colocava na empresa e depois, quando eu olhei a ver, já estava... A gente devia estar falando de diminuição de gastos públicos ao invés de aumento de impostos. Mas é isso que você está falando. A tendência é sempre aumentar, não é diminuir. A gente devia ter realmente... A gente poderia falar de aumento de imposto também, mas a gente devia estar falando também de diminuição de gastos públicos, para a gente conseguir equalizar essa... Para famílias não deixarem de... Empresas não deixarem de ser... De existirem por uma questão sucessória. Mas tudo no Brasil volta em termos da educação. Não importa se você é rico, pobre, não. Nós não temos uma educação, inclusive, financeira. Isso é aqui. Então, se nós tivermos, né, Fábio, se você estivesse imaginando que lá atrás, se eu tivesse essa organização, nós tivemos algumas derrogadas, o plano Collor, isso tudo, que se estruturou também. Então, nós nunca tivéssemos uma estrutura, como o Daniel falou, que está na hora de ver a questão pública, se tivesse sanado a legislação lá atrás, logo depois da Constituição, tivesse organizado essas questões, leis organizando isso, talvez não tivesse tanto problema, fosse tanto cobrado o imposto em cima da gente. Sim. Na verdade, o que falta para o brasileiro é a mentalidade de planejamento, né? Infelizmente, isso a gente vem acompanhando e o planejamento, ele começa a ser importante para as grandes famílias no momento em que a tributação bate a porta. Então, antes disso, era tudo meio que esparso, né? E hoje as pessoas começam a entender a importância de se planejar. Nós temos diversos, no arcabouço jurídico, diversas formas de planejar, diversas maneiras de organizar o patrimônio da família, e a gente tem isso, inclusive, não necessariamente só para a questão do patrimônio fora do Brasil, mas para cá, como você tinha falado no começo, a questão das holdings, assim, com a melhor forma. Então, nós vemos, assim, grandes famílias, por exemplo, com diversos imóveis, e esses imóveis todos sendo tributados na pessoa física. E, poxa, nós temos hoje formas de organizar esse patrimônio, de ter uma tributação muito menor dentro, colocando todos esses imóveis dentro de uma holdings, por exemplo, né? E, na verdade, aí começa agora todo mundo a entender a porquê, porque tudo começa agora a ser tributado. E, infelizmente, o brasileiro só entende a hora que dói no bolso. Mas a questão do planejamento já deveria vir de longe, né? E hoje, assim, aí o pessoal batendo na porta, como o Daniel disse, a gente tem hoje a janela especial para fazer planejamento. Por quê? Nós estamos aí, em meio à questão de uma completa reforma tributária no país. A gente tem a oportunidade de poder deixar esse patrimônio que está passando da geração, mais antiga, para a nova geração, pelo menor custo. Porque, daqui a pouco, como o Daniel mencionou, isso não vai demorar, tá? O tributo incidente sobre a sucessão com o ITC-MD ou o ITCD, ele vai aumentar. Isso é um fato, tá? Inclusive, essa regulamentação, quem detém essa regulamentação é o Senado Federal. E já há um projeto de lei andando lá dentro para alteração da alíquota de 8% para 16%. É a compensação, né? É a compensação para os estados, então, para um bloco. Na verdade, infelizmente, nosso tempo, mas está acabando porque... E a gente tem muitos assuntos ainda para falar que vocês vão ser convidados para uma nova oportunidade. Mas eu, há uns dois anos atrás, eu fiz a entrevista com o Luiz Colasso. E a gente estava falando exatamente sobre essa gestão patrimonial. Hoje é outra realidade, dois anos depois. Está muito mais certificado o tema. Antigamente, eram os bancos, os FIDICs que te ofereciam isso. E hoje não, são os escritórios de advocacia. Então, hoje é um mercado importante para o advogado, para as grandes fortunas e também para as pessoas se organizarem. Pessoas que não têm grandes fortunas. O Brasil tem sempre esses problemas. Quando, na época, o primeiro governo do Lula era crédito, adotado, as pessoas não sabiam o que fazer, se endividavam. O governo, hoje, dita meios para você pagar a sua dívida. E as pessoas já falam, pô, você sofreu tanto esses últimos dez anos. Então, elas já começam a se preocupar. Enfim, é um beabá, é uma educação. E precisamos de profissionais competentes, como o Daniel, como o Fábio, para a gente não ter em errar futuramente. Infelizmente, o nosso tema acaba aqui na TV. Mas já estou convidando vocês para a gente debater especificamente outros assuntos ligados à gestão patrimonial. Quero agradecer pela brilhante explanação que vocês trouxeram aqui. Tenho certeza que os telespectadores, que não são só advogados que veem o programa, sanaram várias dúvidas. Nós que agradecemos. Legal, nós que agradecemos, Sérgio. Obrigado, obrigado para o OB também, Santos, aqui. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.